Fala Gamer, eu sou o Rivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje minha voz está um pouquinho diferente, peço desculpa aí, mas sou eu mesmo. Bom, segunda-feira eu vou começar a trazer para vocês um apanhado de tudo o que aconteceu no final de semana no mundo do Cloud Game. Mas assim, não é novidades ou coisa do tipo, são informações relevantes galera, do tipo estatístico e claro, um pouquinho de humor aqui para a gente, tá? Acabei de receber um monte de material da Microsoft e da NVIDIA, então está aqui, eu estava compilando tudo o que eles mandaram, foi uma loucura. Infelizmente o board de C-Levels ali da Bright não liberou, não autorizou que a gente postasse, pelo menos não até o fechamento desse vídeo aqui. Quem sabe na próxima semana eles aparecem, pô Rafa, preciso das informações cara, até a Microsoft mandou. Vamos lá, é um vídeo curto, veja até o fim porque vai ser muito legal. Nesse final de semana galera, último aqui ó, hoje é dia 27 de junho, então dia 25 e dia 26 de junho, eu estava em Curitiba hein, mas essa informação, essas informações são do Brasil todo. Tivemos 39 pessoas chamando Cloud Game de emulador, como que ainda fazem isso pessoal? Por favor, vamos lá, 4700, eu estou colando porque a lista é grande hein, tivemos 4785 Cloud Gamers, são pessoas que jogam na nuvem, que afirmaram durante o almoço de domingo que é possível sim jogar no Wi-Fi de 2.4 GHz e ter uma qualidade legal. Tivemos também 5 lives do tio Joe, ô tio, tem que fazer mais lives aí cara, 5 no final de semana aí está muito pouca. Infelizmente o Chip Tech não lançou vídeo no final de semana, nem o Heavy Z hein, o Abner Silas em compensação jogou 387 partidas de Fortnite, ganhou em top 3, ficou em top 3 386 partidas. Só não ganhou a última ali porque ele deu mole, o pessoal fez gols nele e acabou perdendo, pô Abner, que isso cara. Agora focando aqui nas empresas que me enviaram os dados né, que foram a Microsoft e a NVIDIA, o xCloud, foram adicionados mais 7.439 jogos no Game Pass, foi adicionado suporte a 455 jogos para jogar com o Touch, se somar todo o tempo assistido da navezinha do xCloud né, cada vez que você dá um load no jogo aparece na navezinha, se você somar todo esse tempo da navezinha deles tem um total de 102.343 horas assistidas galera, é muita navezinha hein. Também foram percorridos mais de 384 mil quilômetros no Forza Horizon 5, que né, essa distância é capaz de você chegar até na lua com ela, se somar tudo. Foram dados mais de 3 milhões de tiros no Halo Infinity. Também tivemos 345 acidentes aéreos no Fly Simulator, mas nenhum deles foi fatal, fiquem tranquilos. Não temos ainda suporte a teclado e mouse. E por fim, 45 irmãos brigaram durante o final de semana, porque infelizmente o xCloud não suporta dois controles simultaneamente, então eles tinham que dividir ali, estava dando briga. E foram criadas mais de 985 contas fakes para tentar aproveitar a promoção do xCloud. Indo agora para a NVIDIA, especificamente para o GeForce Now, temos os números aqui, já foi fechado. A página de planos da Abia, para você assinar a Abia, teve 245 mil acessos únicos, mas infelizmente estava sem estoque, ninguém conseguiu assinar. A biblioteca de jogos do GeForce Now entrou no Guinness Book, porque é a biblioteca de Cloud Game com o maior número de jogos indie do mundo. Chegamos em 766 caixistas, eu sou um deles, pessoas que tem o Xbox, que compraram God of War para jogar, achando que o GeForce Now ia liberar para jogar no Xbox. Não rolou. Temos também, descobrimos aqui, somando o peso de todas as partidas de Counter Strike, CS e Go, que rolou pelo GeForce Now, os CTs ganharam, galera, 56% do CT, 44% para o TR. E se somar todos os Assassin's Creed que foram jogados, todas as partidas de todos os títulos do Assassin's Creed que foram jogados nesse final de semana, No GeForce Now tivemos mais de 1.012 missões furtivas concluídas sem nenhum pingo de sangue sendo derramado. O pessoal realmente foi furtivo. Parabéns aí, quero ver o pessoal do Xcloud conseguir fazer melhor. Foram marcados também 6.895 gols no Rocket League. Muito bem. E o lag aumentou 3 milissegundos em todo o país. É isso, galera. Videozinho rápido de humor. Espero que vocês gostem. Quero fazer alguma coisa parecida toda segunda-feira. Abraço e até o próximo vídeo.